o solo me enredei isso aqui ó, abri a caixinha 19 centavos, ganhei um AWNN, tinha ganhado a USP, mas a USP tava indisponível, peguei uma leva frontal, sempre com o cupom dele, tá aí ó, sempre com ele ó, 2,80, transformado em 50 da aula galera, a gente vai em busca do que aqui no CSGO.net, vamos em busca de qual skin, tá pô, o CSGO.net tá muito caprichado hoje, olha isso aqui só skinzona brabíssima, tá malucos galera, então vamos lá, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e sempre que for depositar, usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no depósito, tá eu vou comprar alguns gift cards pra dar pra vocês. Aí Salão, como que faz o depósito por gift card? Vou ensinar hoje pra vocês aqui agora, bora. Aqui ó, esses métodos todos são pra comprar gift card, tá? O método Paypal, o método Pix, o método Brazilian Credit Cards, transferência bancária, débito online e pague seguro. Todos eles, você não deposita direto no site. Você clica, por exemplo, se você quiser comprar pelo Paypal e pelo Pix, tudo é a mesma coisa, pode clicar em qualquer um deles. Então vamos lá, Paypal, maravilha, clicou aqui no Paypal, vai abrir essa aba. Nessa aba aqui você escolhe qual gift card você quer comprar. No caso, o que eu vou dar pra galera da live aqui agora, esse aqui de 3 dólares, eu vou comprar 10 gift cards de 3 dólares. Eu clico aqui em cima dele e jogo pro meu carrinho de compras, ó. Add to card. Aí vai jogar aqui pro meu carrinho de compras, seu carrinho já está cheio. Ah é, porque eu já, eu já coloquei. Eu vou comprar 10 deles, ó. Tá vendo aqui, ó? 10, maravilha. Continuar para o pagamento. Deixa eu ver se não vai vazar nada se eu clicar aqui em continuar para o pagamento. Acho que não vaza não. Ó, aí depois, clã, abre essa tela aqui, ó. Aí a gente pode selecionar aqui, cartão de crédito, aí seleciona qual cartão de crédito quer pagar. Paypal, que é o que eu vou usar pra pagar, por exemplo. PagSeguro, que dá pra pagar por PIX. Também aqui, quando você seleciona PagSeguro, você consegue pagar por PIX. Paypal OneClick. Será que funciona isso aqui pra mim? Não, mas vamos tentar no método maravilha ali, que é o Paypal normal. Bitcoin e caralho a quatro. Eu vou pagar por Paypal. Não quero nem saber, ó. Pagar com Paypal. Aí eu clico aqui, ó. Pagar com Paypal, maravilha. Conectando ao ambiente seguro. Ah, show de bola. Aí, clã, aparece essa tela aqui, ó. Onde você coloca o seu nome completo, caso você queira comprar pelo Paypal, né? Que é pelo Boa Compra. Aí você coloca nome completo, CPF, telefone, dado de nascimento, que é só pra, sei lá, manter a segurança mesmo. Então, tipo, pra quem não tem cartão de crédito internacional, etc, é a melhor opção, né, mano? Aí já vem aqui, papum. Aí abre essa tela aqui do Paypal. Aí, aqui no Paypal, no caso, eu vou escolher usar R$80,00 de saldo e o resto pelo meu cartão de crédito. Eu clico em continuar. Aí, ó, clã, sua transação foi realizada com sucesso, aí, ó. Maravilha. Aí, saudão, onde eu pego o gift card? Você volta aqui, ó. Tá escrito bem aqui, ó. Voltar para G2A. Aí você clica em voltar para G2A, continuar para o website. Aí, quando você entra aqui, ó, vai estar todos os seus gift cards aqui. No caso, eu comprei 10, tá vendo? E aí, ó, eu clico em show key. Só que isso aqui, clã, eu não vou soltar o código para a galera, porque eu vou colocar na lojinha da Twitch. É, isso mesmo. Aí, você volta aqui para o csgo.net, depois que você já tem o seu gift card. Clica em G2A promo code. Usa o cupom SAL, S-A-U-L-L, ó, para ganhar os 40% de bônus. Você ganha também em cima do gift card. E aí, aqui, você vai digitar o gift card. No caso, ó, a galera que está assistindo na live aqui, vai ter a chance de pegar o primeiro gift card aqui, ó. Show key. Maravilha, ó. Tá aqui, ó. Maravilha. Show me the key. Pou. Foi. Maravilha. Aí, você copia esse código aqui que a galera da Live Pro, a gente já deve ter pego. Coloca aqui e adicionar fundos da conta. Eu não vou clicar, porque alguém da Live vai usar. Alguém da Live, aleatoriamente, aí vai usar esse cupom, que é o cupom B3BE2C44D4A9. Tá vendo a rapidez que é para depositar por esses métodos dos brasileiros? Então, é muito fácil depositar aqui no CSGO.net. Lembre-se sempre de usar o cupom SAL. Aí, Salão, aí, Salão, quanto que vale esse código, né, que você soltou na tela? Ele é 3 dólares, mas como você vai usar o cupom SAL, o que dá 40% de bônus, vai entrar 4 dólares e 20 para você. Totalmente aí, ó. 40% totalmente grátis. Então, 3 vira 4 e 20. Maravilha. Maravilha. Então, vamos lá, Clã. Agora, antes de qualquer coisa, eu vou colocar esses códigos na lojinha. Mas, Salão, tem um negócio de lojinha. Para a galera que me assiste na Twitch, tem um negócio muito legal na minha Twitch. Aqui, ó. Você entra aqui no chat, digita exclamação loja. Quanto mais tempo de live você assiste, mais pontos você farma. Você vai ganhando pontos. Aí, esses pontos você consegue trocar por prêmios aqui na lojinha. E aqui, ó. Ontem eu coloquei 10, hoje eu coloquei mais 10. Agora, eu vou colocar mais 9, que é o gift card de 16 reais. Que é esse de 3 dólares, que se você usar o cupom SAL vai para mais ainda. Ele custa 6 mil pontos. E a galera está pegando absurdo. Eu vou colocar por 7 mil pontos para ver se isso se diminui um pouco a rapidez, né? Porque, nossa senhora, é um negócio que, né? Pelo amor de Deus. Calma, vamos lá. Vou colocar 7 mil pontos. Vamos aumentar um pouquinho, porque, né? Senão, ninguém pega. Vou colocar agora isso aqui. Ah, e além desses prêmios todos, eu tenho na lojinha faca, alpe, um monte de coisa. E fora as skins que a gente ainda... Que não liberou o trade lock ainda, que a gente ainda vai colocar na lojinha. Olha só, a quantidade de skin. Essa cara, tudo isso aqui vai para a lojinha, velho. Tudo, 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 tudo. Esses adesivos aqui, eu não sei. É que é muito difícil ficar colocando na lojinha, mas é possível eles irem para a lojinha também. Olha aqui as facas. É muita coisa. Esse box é meu. Esse box aqui é meu, né? Não é da lojinha, né? Então, vamos lá, rapaziada. Estamos com 700 dólares, 700 bonus points. O que a gente faz primeiro? Primeiro, eu não tenho nem dúvida. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Tá aqui. Tá aqui, pronto. Já foi. Isso aqui é padrão, né? Isso aqui não tem nem o que discutir. Bora. Ó, veio uma kill conforme de uma blood sport. Essas três não são muito boas. Essas três aqui, mas essas duas de cima até que são boas. Vamos vender tudo, 150. Vamos abrir mais três do salenzeira. Primeiro sub no salão animado. Boa, Pedrinho. Tamo junto, irmão. Agora você farme em dobro, papito. Ai, a blood sport é legal, mas as duas imob... Tá, clã, ó. 925. Galera, eu tive uma ideia. Só que pode ser que dê merda. Pode ser que dê merda. Ih, rapaz. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Ai, que se dane. Peraí, tem 68 aqui ainda. Code. Foi, pô. Opa. Maravilha. A ideia que eu tive era abrir a caixa All in Alp. Tentar ganhar 10 Alps dessa. 10 Alps dessa aqui. Deixa eu tirar minha facecam pra vocês conseguirem ver qual Alp. Essa Alp aqui, ó. Tentar ganhar 10 Alps dessa. E jogar as 10 Alps no contrato. É doideira? É doideira. Mas, tipo, a gente tem mil dólares pra tentar ganhar 10 Alps dessa. É difícil. Mas não é impossível. Mas vamos tentar, vai. Vamos tentar. Primeiro as 10, vai. Mano, eu tive essa ideia. Só que, tipo... Cê é louco. Essa Alp é muito cara, velho. É muito cara essa Alp. Ó, primeiro não deu bom. Eu gosto mais de abrir no modo rápido essa caixa. Hum, segundo também não deu bom. Ó, primeira já veio. Maravilha. Gastamos 90 e já ganhamos 230. Show. Vai. Opa, mais uma. Safe. Já ganhamos duas. Ok. Então a quantidade de Alps que a gente conseguir ganhar, a gente joga pro contrato. Vai. Terceira. Mais uma. Isso. É 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 isso. Já ganhamos três. Ufa. Vamos, vamos, vamos que vamos. Vai. Quatro. Não. Também não é fácil assim, né, Salão? Cinco. Não. Bora. Não. Bora. Não. Bora. Ai, não de novo. Bora. Ai, a gente ganhou três vezes seguidas. Vai, 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 vai. Mais uma. Boa. Boa, boa, boa. Apareceu mais uma aqui, ó. Vamos lá. Já conseguimos quatro, então. A gente precisa de mais seis. A gente precisa de mais seis Alps dessa. Ok. Mais uma. Opa, opa, opa. Mais cinco. Ai, vem. Você parece burro. Mais uma. Era pra gente ter seis, né? Mas a gente tem cinco. Porque o tanso do solo vendeu uma. A gente tem cinco. Tá ok, tá ok. Vamos lá. Vamos rumo à sexta. Rumo à sexta, vai. Ai, meus irmãos, eu vou ficar com nove. Eu vou ficar tão puto. Bora, 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 bora. Opa, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Bora. Vamos rumo à sétima agora, vai. Sétima, 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 bora. Opa, sétima veio. Ai, faltou só três. Vamos. Mano, essa caixa aqui é maravilhosa. Essa caixa é maravilhosa. Bora. Vamos. Vamos na calma, vamos na calma. A maioria das vezes dá ruim, né, galera? Mas uma Alp que vem já salva tudo. Ó, veio mais uma. Show. Bora. Ai, meu Deus do céu. Falta quantas? Então duas, né, clã? Falta só duas. Ai, meu pai do céu. A grande maioria das vezes dá ruim, ó. Mais uma que vem já salva. Ai, que merda. Veio. Veio mais uma. Show. 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 Só mais uma. Só mais uma. Por favor. Vai. Ai, veio. Veio. Boa. Boa, 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 boa. Boa, caralho, a gente conseguiu 10 Alps, gente. A gente conseguiu 10 Alps. Conseguimos 11, na verdade, né? Só que a gente vendeu 100. E aí, ó. Pum. Ainda vem mais uma. Fica vendo, ó. Pum. É, não veio não. Não veio não. Mais uma. Ah, não dá. Show, galera. Conseguimos. Conseguimos as 10. Mano, 700 DOL virou 2.360. Mano, só é possível fazer isso? Eu vou abrir o jogo, irmão. Usando o cupom saldo. Padrão. O cupomzinho saldo. 40% de bônus no depósito. Depositou 10, ganha 140. O bagulho é louco. Vamos. Contrato. Mano, doideira isso que eu vou fazer, hein? Véi, pode vir uma skin de até 10 mil dólares. E se o seu site permitiu eu fazer esse contrato? 13 mil reais. Meu Deus. Mas vamos, clã. Vamos. Mano, se vier uma skin de mais de 700 dólares, eu já tô feliz. Juro, juro, juro. Foi. Ai, meu Deus. Adriano. Adriano, deu bom, Adriano? Não. Adriano, conta pra mim, Adriano. Deu bom ou deu ruim, Adriano? Ai, que eu não quero nem abrir esse olho. Se foder. Nossa, F. F, 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 F. Tá. Então a gente pegou 700 dólares. Transformamos em 2.300. Tudo abrindo a caixa WinAlp. Que pra mim é uma das melhores caixas do que tem. No CSGO.net. Joguei tudo pro contrato igual um idiota. E ganhei essa luva aqui muito doida que eu vou pegar pra mim. Vou pegar a luva, né? Fazer o quê? E, mano, chegou a luvinha. Chegou a luvinha. A luvinha veio testada em campo. Vamos ver no mercado com idade quanto que ela vale. Ela vale 4.400 reais. Agora vamos ver ela dentro do jogo. Se ela vier float 0.25 pra baixo, eu aceito 0.25 pra cima. Eu recuso, porque, né? Vou pegar uma luva, Phil Tested, zoada, né? Vamos lá. Vamos torcer. Vai, galera. Fé. Ó, bonita. Ela tá. 0.37. Não, vamos devolver. Nossa, pior Phil Tested da história. Não tem como. Vamos devolver ela pro site. A gente tenta pegar uma coisa mais legal aqui na live. Galera, lembrando aí, ó. Lembrando sempre, 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 sempre que for depositar no csgol.net, usar o cupom Saulo na hora de depositar pra ganhar os 40% de bônus. Fechou? Vamos que vamos, rapaziada. Tchau, 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 tchau.